E voltamos com mais Dragon Age 2! Bom, terminamos a missão da Isabela, salvamos a barra da Isabela nesse episódio aqui. Eu acho que eu vou estar dando início a dois diálogos aqui, vou estar falando com o Sebastian na igreja e vou estar fazendo a missão de encontrar o Nathaniel nas Deep Roads, vamos lá! Ok! Quando se trata de Deep Roads, galera, o ideal é sempre levar os personagens que mais combinam com o local, né? Eu não sei se eu levo o Fenris, tô pensando, vamos conversar com o Nathaniel na igreja primeiro, ver o que vai dar a quest do personagem, né? Se der uma quest interessante, a gente talvez leve ele. Vamos lá! Ah, ele já tá aqui, é só clicar nele, né? Ah tá, agora foi. Você nunca tenta dar uma resposta pública à sua graça? O que eu já me perguntava? A sobre os mages! Você poderia calmar esse fogo se você acreditasse em frente. A professora da Chantria é clara. Os que se tornam contra eles não ouviriam mais para mim que para Andraste. Hum... Hum... Esse é o seu posicionamento? Então, você quer favor os templários, sua graça? Eu favor a paz, que não é o objetivo de ambos os lados, eu perguntei. Eu não esperava que as coisas se deteriorasse tão rápido. Eu pensava que depois da Canari, ninguém desejava mais violência. Isso levou mais atenção do que eu gostaria. Sebastião, se eu pudesse perguntar. Qualquer coisa, sua graça. E o campeão, também, se você quiser. Ok. Pode pedir aí. Eu sou seu humilde servante. Você me honra. O Divino está preocupado com a situação aqui. Ela não quer ver que as marcas liberais se tornem um outro imperium. Ela enviou um agente para... ...assessar o perfeito. Conheça com ela, por favor. Diga-lhe que as medidas drásticas não serão necessárias. Ok. Ah, então tem uma agente mandada para cá para tomar medidas drásticas? Ahn... Tá bom. Vamos lá. Eu não quero ver que as armas de Divino marcham contra Kirkwall. Talvez a Divina não se tratasse toda a cidade como inimigos. Ela está preocupada. Não é mais fácil de desenhar o preocupado do poderoso. Ela é a voz de Andraste. Ela não pode virar a força da Chantria contra o Innocente, por causa da proximidade. Não há inocentes harmadas nas marchas exaltadas. Ela vai fazer o seu melhor, Sebastian. Mas ela deve atender primeiro para proteger a fé. Caramba, então tem um risco de acontecer uma... ...cruzada na cidade para limpar os impuros. Ahn... Quem é esse agente? O que você pode me dizer sobre esse servante do Divino? Eu não me contei o seu nome real. Só para chamá-la a Sista Nightingale. Sista Nightingale. Ela é decidida ser a mão da Divina. Sentida para fazer trabalho que possa escravar o nome do Divino. Vamos ver. Quem... O que devemos dizer? O que argumento ela vai conviver? O Divino já ouviu minhas protestas. Eu tenho que confiar em seus próprios poderes de persuasão. Caramba! Vamos lá! Isso não pode esperar. Obrigada. Nós não podemos permitir que essa rebelião ridícula de mago se transforme em uma guerra. O agente, a Sista Nightingale, estará esperando na sala de Viscount hoje. Ela deseja permanecer inocente. A sala foi fechada desde o incidente do Canari. Pode ser difícil entrar sem atrair a atenção. Ah lá! Eu não vou trocar. Eu vou deixar o Sebastian. Vou deixar o Anders. Anders. Eu vou deixar o grupo que está. Eu vou deixar, vai. Vamos lá. Ah lá! 25 de amizade com o Sebastian. A gente está quase virando friendly com ele, né? Ah! A gente já é! Sebastian e Rock são amigos agora. Ah lá! A gente já é amigo. Vamos fazer essa missão que eu fiquei interessado. Quem será que a igreja vai mandar pra... O que essa mulher está falando? Quem será que a igreja vai mandar pra acabar com a gente, né? O Anders tem essa parada, né? Ele tem o demônio dentro dele. E ele fica... Ele fica vendo se os outros estão enchendo o saco, vigiando. Ok, essa tal Sister Nightingale vai estar à noite... Em Hightown. Vamos lá. Olha, um baú. Vamos pegar. Abriu. Será que eu vou ter que... Será que eu vou ter que trocar o baú que a... Eita! Inimigos. Um Blood Maid vai tomar... Pinshot. Pinshot. Maluco, sai daqui. Continua batendo pra farmar a flechada. Sai daqui, doido. Tem mais inimigos nos cantos. Tem mais inimigos nos cantos. Explode. Explode. O ruim do Sebasti é que ele gasta todos os combos dele. Ele gasta todo o combo que ele builda batendo pra buffar todas as habilidades. Tipo, se ele buffasse só as habilidades que ele... Que ele tem da classe dele seria interessante. Pera aí, nem pra cá não. É pra esse lado aqui. Vou jogar um pouquinho de Isabela. Ela é tão boa. roubada. Eu acho que eu devia... Eu ainda não tenho o necessário pra usar as adagas aqui, né? Essa Finesse e The Way... Não, essa daqui é ruim. Mas a Finesse eu preciso de 41 de destreza. Droga. Maluco, tá cheio de mago aqui. Matei. Dona em área aqui. Dona em área aqui. Ah... Dona em área aqui. Ah... Eiffi. Ah... Ai, não está. Ah... Ah... Protestar-se. Easy, galera Eu nunca uso essa habilidade Across the ball Que eu atraio a atenção do maluco É uma habilidade útil, mas eu nunca uso Ô, guarda, tu não fez porra nenhuma não? Ficou só olhando? Vamos lá Chegamos aqui Não tem ninguém, doido A gente vai arrombar a porta Arrombamos a porta, cara Vamos lá Um blood mage Maluco Zumbi Demônio Hum, eu vou bater nesse zumbizinho aqui Sebacha tá apanhando à toa Vem pra cá Morreu Caramba Leliana Ela é a sister Ela é a sister Nightingale É ela Eu sou Ou você pode me chamar Leliana O Divino me enviou para investigar a possibilidade de uma rebelião aqui em Kirkwall Eu tenho alguma experiência em situações desconvencionais Ah Leliana, vou perguntar como se o boneco não soubesse A Leliana 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 Who accompanied the Hero of Ferelden to slay the Archdemon Ah I see it will be harder to remain anonymous so near the Ferelden border Yes I knew the Hero of Ferelden Perhaps you have heard the songs I wrote of our time together But that Was many years ago I am working for the Divine now In Orlais Caramba, Leliana Resolutionists Esse é o nome desses caras aqui A gente lutou Ok, obrigado pela ajuda, Leliana Você sabia que eles iam atacar, né? Ah, ela traiu os caras pra morte O que que ela planeja fazer, a Divine? A hand full of apostates, how can that possibly... A whole world is watching Kirkwall If it falls to magic, none of us are safe None of you Tell Elthina to leave There is refuge for her at the Grand Cathedral in Orlais She will not be safe here Será que vão matar a Mother Elthina? A líder da igreja? Estas magas estão sem controle Eu acho que não vão matar ela, não Rapaz, caiu uma luva Ah, isso aqui é pra mago Delo... Nossa Nossa Umas paradas boas aqui Uma joia diferente, cara Deixa eu ver aqui Essa... Isso é pra mago, né? Talvez o Enders... Willpower, vida... Nossa, isso aqui é bom Greater Ring Talvez seja bom pra... Pra Isabela Cinto ruim Esse set aqui, mano Resolutionista Isso aqui eu não vou usar nunca Força, armadura Melhor que a luva do campeão Mas é de tanque isso aqui Não vou usar Superior Heavy Boots Gauntlet Essa espada aqui é boa Mas... Né... Vou continuar com a minha Eu pensei que eu fosse Ganhar mais amizade com o... O Sebastian Mas não ganhou Mas é o suficiente, né? A gente pegou... O máximo de amizade com ele E já tá bom O suficiente pra que Nos momentos de treta O Sebastian não abandone o grupo Vamos pra casa do Fenris O que é que você... O que é que você... O que é que você... Você está me irritando? O que você está me irritando? O que você está me irritando? O que você está me irritando? Você está me irritando? Você está me irritando? Você está me irritando? Ele poderia ter destruído a nossa vida quando nós falamos. Mas ele nos deu uma chance para a morte. Devemos não ser feliz? O Sebastian é tranquilo, mas ele fica puto quando mexe com a fé dele. O Fenris mora aqui. Vamos lá. Eu não achei mais nenhuma lâmina kunari, né? Deixa eu ver. Não. Não localizei mais nenhuma. Eu acho que essa quest do Fenris deve ter a ver com a irmã dele que sumiu, né? Muito provavelmente. Nenhuma missão da igreja. Vamos lá. Por que tem um guarda aqui na... Ah, vamos... Que seja. Fica uns guarda nos cantos esquisitos, né? Vamos lá. E aí, Fenris? Tua casa está uma bagunça, Fenris. Tua casa está uma bagunça, Fenris. Você está dizendo que é ela? Um Elf que me encaixar sua descrição sobre o navio que você chamou. E de somente, como eu poderia saber. Eu preciso saber se é uma caixa. Eu fiz o que você pediu, Fenris. Agora é por você. Caramba! A Aveline achou a irmã dele. Você fala com ele, Hawke. Eu tive o meu filho para hoje. Fenhides! Foste de nós! Ok. Qual... Qual o problema? Talvez eu possa ajudar, Fenris. É minha irmã. Eu não te contei, mas eu segui com a informação da Adriana. Tudo o que ela disse era verdade. Eu tive que mantê-la quieta, mas eu, eventualmente, contatei a Varania e enviou-lhe uma coina suficiente para me encontrar. E agora ela está aqui. Aonde você encontrou ela? Você acha que é uma armadilha? Se embora. Se embora. Se nós iremos ao Hanged Man durante o dia, ela estará lá. Na próxima semana, pelo menos. Isso significaria muito para mim. É tudo que eu pergunto. É tudo que eu pergunto. GG, Fenris. Vamos atrás da sua irmã. Vamos ir atrás da sua irmã. Sista. Trocar de bonequinho. Eu acho que eu vou tirar você. Põe o Varric. Tira a Isabela. Tira a Isabela e põe o o Fenris. Vamos lá. The Hanged Man. É ela. Lito, é o nome dele? Saca sua espada, maluco. É uma armadilha. É uma armadilha. Eu estou desculpando que veio para isso, Lito. Você o levou aqui. Agora, Fenris, não se culpem a sua irmã. Ela fez o que qualquer bom cidadão imperial deveria. Eu nunca queria esses filhos de marcas, Daenerys. Mas eu não vou deixar você me matar para eles. Como pequeno você conhece, meu filho. E esse é o seu novo mestre, então? O campeão de Kod. Ih, maluco. Ele não é escravo de ninguém. Porradaria vai comer, doido. Cadê? Acabou? Tem mais maluco na porta. Agora acabou, né? Caramba, demônio. Vamos ver se isso funciona. Acabou agora. maluco. Tá show pra tudo quanto é lado, doido? Tá show ou não, né? zumbi, né? Nossa, o que aconteceu ali em cima? Ah, o Daenerys... O Daenerys causa dano na gente. Ele fica fugindo. Deixou ir pra cima dele. Ele aumentou a defesa dele. Ele tá bloqueando os ataques ali, o desgraçado. Eu tenho que ir pra cima do filho da puta. Olha ele lá. Olha ele lá. Vai morrer. Será que dá pra derrubar? Maluco, matou o Varric. Caralho. Peraí. O cara dá muito dano, cara. O Varric só morreu porque ele é fraco, né? Tem esse porém. Tá todo mundo caído no chão, cara. Ele pegou o Enders. Essa, cura. Pronto. O Daenerys teleportou pra cá agora. Será que eu consigo derrubar ele? Tomou o debuff e morreu. Tomou, tomou, morreu. Tomou o debuff e tá morto. Não vai mais conseguir andar. Não vou conseguir derrubar de novo. Agora consegui. Caramba, estunei o filho da mãe. Vou tentar prender ele aqui. Prendi. Morreu. Agora que ele tá preso, ele tá morto. Não tem mais o que fazer. Teleportou. Vai morrer. Morreu. Mata ele, Fenris. Você não é mais meu mestre. Eu não tinha escolha, Leto. Não me engano. Ele vai me fazer o meu aprendiz. Eu seria um mestre. Você já foi seu próprio irmão para ser um mestre. Você é uma irmã? Você é uma espécie? Você é uma hipócrita. Oh, Lord? Você realmente é apenas desculpa. Você não tem ideia do que nós passamos. O que eu tive que fazer desde que a mãe morreu. Essa foi a minha única chance. E agora você não tem chance. Por favor, não faça isso. Por favor, diga ele de parar. Fenris. Não mata ela, doida. Espera. Não matem ela. Por que não? Ela estava pronta para ver eu morto. O que é ela para mim, além de apenas uma outra arma das magistras? Ela é sua irmã, doida. Essa é a sua família, Fenris. Elf, Fenris. Eu sei o quão difícil isso é para acreditar, mas essa é a última coisa que você quer fazer. Sai! Você disse que não pediu por isso. Mas isso não é verdade. Você queria. Você competiu por isso. Quando você ganhou, você usou o boão para ter a mãe e eu freed. Por que você me diz isso? O que você disse? O que você não foi o boão. Eu olhando para você agora, e acho que você recebeu o melhor endo da Bargain. Eu pensava que descobriu meu passado seria uma sensação de confiança, mas eu estava errado. Magic tem que tentei isso, também. Não há nada para mim reclamar. Eu estou sozinho. Não, doido. Você está culpando a mágica, por quê? A mágica não tem nada a ver com isso, Fenris. Não. A alegria por ela não trouxe a Daenerys aqui. Deixe a minha irmã me betray. Você ouviu o que o Verranius disse. Eu queria esses. Eu lutava por eles. Eu me sento inclinado. Como essa mágica não é só estrada em minha pele, mas também estraga na minha alma. Vamos lá. Eu preciso sair daqui. Caramba. Maluco, a gente ganhou rivalidade com Fenris depois dessa missão. Ele não gostou de ter... Eu vejo que você nunca comentou sobre mages e templários e tal. Isso é um monte de humanos em escurtos. Eu ligo eles misturados. Eu me pergunto isso. O assunto sempre surge. Diga-me sobre isso. E não tem opinião. Uma maneira ou outra. As opiniões são como testes. Você os pôr muito bem, não importa quantos você ganhou. Caramba. Isso é... algo. O Verrick não tem uma opinião sobre... O Verrick não tem uma opinião sobre... A treta entre templários e... E magos, né? Ele meio que fica de fora. Eu acho que ele tem razão. Sendo um novelista, alguém que escreve livros, ele... Ele precisa se manter de fora de algumas coisas pra não ter a obra contaminada, né? Bom, seguinte. Eu vou tá fazendo a quest do Nathaniel agora. Eu realmente pensei que o Fenris fosse ficar... Fosse ficar melhor depois de... Depois de encontrar a irmã. Sei lá, mano. Vamos voltar lá pra... Pra igreja que a quest não terminou. Aquela quest da... Da... Da Liliana. Vamos falar com a Eutina. Tem também um diálogo com Sebastian. Oh, louco. Eles não param de brigar sobre magos e templários. Fenris e Ender são uma boa combinação de grupo. Grand Cleric Eutina. Você tem que sair da cidade. Ela não vai sair, doido. Você não vai sair? Você diz que você não vai fugir. Quando eu me tornhei grande cleric, eu tomo uma vaga para o povo de Kirkwall e os marcos livres. Eu não vou deixar o meu futebol. Você vai deixar você morrer? Não há maior devoção do que levar a vida de um dos teus fazerem. Não há melhor morte do que levar o golpe para outro. Caramba. Vou pedir pra ela reconsiderar, mas eu acho que ela tem razão. Ela serve ao povo e à igreja, né? Ela não pode abandonar. Ela serve ao povo e à igreja, né? Eu sinto que ela tem razão. Eu sinto que ela tem razão. Caramba. Caramba, doido. Ganhamos um achievement pro Sebastian. Quer dizer, um achievement e mais amizade com o Sebastian. Bom, eu vou estar indo agora pras Deep Roads. Eu não sei se eu deveria levar o Fenris junto. Ele é um DPS muito forte. E ele puxa a Agro. O Enders eu vou levar com certeza, porque ele é um Grey Warden, né? Então, vamos lá. Vamos atrás do Nathaniel. The Deep Roads. Rapaz, esse lugar tá um pouquinho diferente. Deixa eu ver uma parada. Ver se o OBS tá gravando. Por um minuto eu achei que não estivesse gravando. Eu tenho essas paranoias com o OBS. Vai morrer, Dark Spawn. Sai, porra. É um Nathaniel ali, ó. Morre, caralho. Ah lá, ele. Nathanael, como é? Rapaz, o Nathaniel vivo é muito legal, né? Por que você tá aqui? Hmm, então ele tá aqui pela grana. Ahn... O que aconteceu aqui? Poupar o Arquiteto não fez diferença, então. Ahn... O Arquiteto, eu vou perguntar. Quem é o Arquiteto? O Arquiteto foi o primeiro de falar e pensar o Dark Spawn. Muito... Dangeroso. Ele spreadu seu dono para outros Dark Spawn. Os discípulos. Fortunadamente, os números deles são poucos. Hmm, quem são esses aliados? Eles parecem saber um grande problema sobre Dark Spawn. Ahn... Quem te falou sobre esse Taig? Ahn... Quem te falou sobre esse Taig? Ok, Delilah vai ficar sossegada, sua irmã. Vamos ter que procurar. Ahn... Quem você tá procurando? Quem mais poderia ser vivo? Alguns guardaes sobrevivem o combate inicial. Eu acho que os dwarves que nós trouxemos de Vigil continuam sobrevivem. Mas quem ainda vive? Só o Maker sabe. Vamos resgatar, seus amigos. Nós temos sobreviveiros para encontrar. Vamos lá. Nós devemos mudar. Fique alertado para o Dark Spawn. Maluco. Não tem nenhum loot aqui, não. Tem um loot pra cá. É legal ver os personagens retornarem de um jogo pro outro. É muito bom. É muito legal tu ver um personagem voltar de um jogo pro outro. Ahn... Deixa eu ver um negócio aqui. Essa habilidade aqui de buffar estamina é toda hora, né? Self, N, pronto. Buffar estamina toda hora. Eita! Prende o pé. Dá o debuff ali. Pronto. O batismo tá com o pé preso. Filha de ossos. Eu vou sair daqui com bastante dinheiro, né? Porque item bom... Ah, não tinha nada aqui. Nada aqui. Olha lá o anão. Eu não me lembro desse anão. Caramba, ele ia se matar explodindo tudo. Aonde você conseguiu esses explosivos? Como você conseguiu conseguir esses explosivos? Esses não são explosivos de Konari. Eles são Dwarven. E não se esqueçam. O que você conseguiu? O que você ia explodir? O que você está fazendo com esses explosivos? Nós estávamos preparados para fazer extensivas excavações em torno da Taiga que você encontrou. Um pouco de bombas bem colocadas provem mais eficazes em esclarecer o rubble. Ok. Bom, isso poderia ajudar, né? Eu posso explodir a parada? Como é que eu faço para explodir? Vai ser um objetivo de clicar... Ah, tem uma alavanca aqui, ó. Caralho! O ogro caiu no chão ali. Legal. Eita, porra! Dá para matar, dá para matar. Toma! No que o ogro tomou Stagger ali, ele ficou fraco e morreu. Ele não jogou pedra. Eu pensei que ele fosse tacar uma pedra. Ele deu a chifrada. Qual alavanca explode o quê, mano? Ah, essa daqui? Meu, matei o Fenris! Puta merda! Matei o Fenris! Tá que parola, hein? Essa... Cura! O Varric vai morrer. Protegi ele. Tá foda aqui, mano. Prende. Usa uma cura aqui básica. Vai, não voltou a skill ainda, porra. Aí, voltou agora. Eita, outro ogro! Explode aqui. Quem é que tá morrendo ali, cara? O Enders! O Varric vai morrer também. Toma a poção correta para não tomar hit kill. Vou tentar prender esses inimigos ali na armadilha. Boa, paralisei os três. Perfeito. Tem outro ogro ali, cara. Não faz isso, não. O jogo mandando o ogro para cima da gente. Derrubei no chão. Morreu. Meu, o Varric vai morrer de novo. Cura em área. Maluco! Darks, Pawns, são muito ignorantes. O Hawk não vai conseguir derrubar esses caras. Vou chamar a cachorra. Chamei o cachorro para ajudar a gente. Prende ali. Boa, prendi os dois ali. Cura o Varric. Perfeito, topei a vida do Varric. Maluco! Derrubo o ogro ali. Matamos o ogro. Sobrevivemos à emboscada. Olha lá, Nathaniel. Caramba, dois personagens foda que a gente viu nesse episódio. Leliana, Sister Nightingale e o Nathaniel. Muito foda saber que a Leliana se transformou no braço direito da Divine, né? Caramba! Agora, o herói de Ferelden, ele simplesmente não... Ele simplesmente não aparece, né? Como uma... Como um personagem. O nosso personagem do primeiro jogo. É como se ele não existisse. Eita! Pera, o Pai de nível? Ah, eu ganhei um pedaço de armadura aqui. Que estranho, mas não apareceu... Não apareceu. Deixa eu ver essas adagas aqui. Nossa, adaga não, é cajado. Olho da Tempestade. Tempestade. Cajado de Lírio. Não tem nada aqui pra gente olhar. Acho que era só essa missão aqui, né? Vamos dar mais uma checada aqui antes de ir embora. Eu devia ter explodido isso aqui, mas... Fiquei com medo de matar mais alguém. Pera aí. Fenris usa aqui o negócio. Pronto. First Aid pra curar. Olha! Uma Mace. Rapaz! Se embora. Bom, não tem mais nada pra ser explorado aqui. Dark Town tem a quest do Justice, que é a do Enders. Tem essa da história. Na casa do Hawk, vão ter cartas pra gente poder ler e liberar novas side missions, né? Mas eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio, a gente continua. Vejo vocês no próximo episódio de Dragon Age 2. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.